Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje. É o de número 64 e diz o seguinte. Acessado ao usar o traje de ROX no topo da montanha das manobras. Então você tem que pegar a skin da ROX, que é da categoria 1 do passe de batalha, e lá no topo daquela montanha, bem perto daquela arena de futebol, né? Que fica perto também ali de Torres Neu. Lá em cima daquela montanha, você pode encontrar o Fortbyte, exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo. Mas lembrando que você tem que estar usando a skin da ROX, tá? Não faça que nem meu colega de time aí, que estava usando a skin do Jonas e Barbudo, e não conseguiu pegar esse Fortbyte. Usem a skin da ROX para estar desbloqueando esse Fortbyte liberado hoje, ok? E bom manos, outra novidade. É sobre o novo pacote exclusivo do Xbox One S. Só que é o seguinte, esse pacote ainda não foi oficialmente anunciado pela Epic Games, mas ele já foi vazado, então é bem provável que em breve ele será lançado no mundo inteiro. Só que esse pacote não é só um pacote que você compra separado. Você tem que comprar um novo console, ou seja, um novo Xbox One S, para estar conseguindo esse pacote exclusivo aí no Fortnite Battle Royale. E esse pacote contém a skin do Vertex, a sua mochila, a picareta e a Zadelta, porém todos os itens, na variante roxa, da cor roxa, tá ligado? Então vai ser uma variante exclusiva para o pessoal comprar esse pacote exclusivo. E além disso, você também vai ganhar V-Bucks aí no pacote. Ainda não se sabe quantos V-Bucks vão ser, mas é bem provável que seja em torno de mil e dois mil V-Bucks. Só que manos, eu não achei tão legal, porque você tem que comprar um console novo, né, para estar conseguindo esse pacote. Se eu não me engano, já teve um pacote, né, assim no passado, onde você comprava um novo console e conseguia um pacote exclusivo no Fortnite. Então se você já tem o Xbox One S, você não precisa comprar, né, um novo console só por conta da skin. Mas se você está pensando em comprar um novo console no futuro, tá aí uma boa opção, né, para você comprar com esse pacote exclusivo do Fortnite Battle Royale. E além disso, o console é bem bonito também, né, tem uma cor roxa e tal, um degradê bem bacana também. E pelo visto, esse console vai custar cerca de 300 dólares lá na gringa, né, mas no Brasil, obviamente, vai custar em reais, então é provável que vai ser em torno de mil e duzentos, mil e trezentos reais. Mas é claro, como eu disse, esse pacote ainda não foi oficialmente anunciado, quando ele for anunciado e lançado, eu vou trazer mais outra informação aqui para vocês no canal. Então deixe embaixo nos comentários se você achou interessante esse pacote ou não. Eu achei a skin, mano, muito, sei lá, muito sem graça, porque se é para colocar um pacote exclusivo de um novo console, coloque uma skin nova, né, uma skin diferenciada. Acho que só mudar a cor da skin, eu acho que não vale a pena comprar um console só por conta dos itens do jogo, mas é claro, eu quero saber as opiniões de vocês. Mas bom, rapaziada, outra novidade é sobre a metralhadora de tambor. Como todo mundo já deve saber, a galera voltou, né, nesse item, para retornar no jogo durante o evento da abertura do cofre. O item foi o mais votado disparado pela galera para voltar no jogo. E logo depois do evento, o item voltou de fato em todos os modos aí do Fortnite Battle Royale. Mas lá no passado, na quinta temporada, se não me engano, esse item tinha sido removido do jogo por ser muito apelão, por ser desbalanceado, tá ligado? Então era quase certo se um dia ele voltasse no jogo, ele iria ser nerfado. E foi o que aconteceu. Quatro dias depois do evento, se não me engano, eles diminuíram bastante a quantidade desse item espalhados no mapa durante uma partida. Ou seja, nerfaram a quantidade das metralhadoras de tambor. Mas não estão satisfeitos com isso. Uma semana depois, eles nerfaram de novo esse item. Dessa vez, diminuíram bastante o dano que ela causa em todas as raridades, tá? Só que pode ser que isso não parou por aí. Tem uma grande possibilidade desse item ser nerfado de novo nas próximas atualizações. Porque na semana passada, antes do item ter sido nerfado na questão do dano, eles mandaram essa mensagem lá no jogo para alguns jogadores, escrito o seguinte. No geral, você achou o quê da adição da metralhadora de tambor no jogo? Aí tem as notas de 1 a 5. No caso, a 1 a mais negativa e a 5 a nota mais positiva. Ou seja, eles criam bastante feedback da galera em relação, né, à metralhadora de tambor. Eu concordei até com ele ter sido nerfado, o dano e tal, porque realmente era um item muito apelão. Mas eu ainda acho que ele vai ser mais nerfado. Pode ser que no futuro, ele diminua a quantidade de balas no pente ou sei lá, algo do tipo, tá ligado? E ainda mais, depois que a pump foi removida, tem muitos jogadores usando duas metralhadoras de tambor na mochila. Ao invés de usar uma shotgun. A classe das espingardas sempre foi a mais utilizada pela galera da comunidade durante as partidas. Mas depois que a pump foi colocada no cofre, pelo visto, a galera não gostou tanto assim da nova espingarda. Por isso, tem muita gente preferindo usar duas metralhadoras de tambor na mochila. Ao invés de uma shotgun com uma sub, por exemplo, tá? Mas é claro, nada disso foi confirmado pela Epic Games. Não quer dizer mesmo que a metralhadora de tambor será nerfada em uma futura atualização. Mas caso ela for nerfada, eu já quero deixar vocês avisados nesse vídeo aqui, pra vocês não ficarem tão surpresos assim, beleza? Mas de qualquer forma, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito das mudanças que a Epic Games fez nesse item nos últimos dias. Se você achou justo ou não esse item ter sido nerfado. E também comente se você acha que o item merece ser nerfado ainda mais. Eu quero saber as opiniões de todos vocês aí embaixo, ok? E bom, antes, outra novidade. É sobre essa publicação no Reddit, feita pelo usuário NothingButTackle. Olha só o nome do cara. Ele fez uma sugestão, né? Uma concept bem simples e que pode ser lançada no jogo muito em breve. Olhem só a ideia dele. É de colocar o número que tem, né? A quantidade de itens. Quando você marca o item, tá ligado? Quando você marca o item atualmente no jogo, não mostra a quantidade de itens que tem. Por exemplo, tem seis escudinhos no chão. Você marca o item pro seu amigo enxergar, né? Se ele está longe de você. Mas não mostra a quantidade de escudinhos que tem, né? Em cima do item. E a concept dele é justamente para mostrar essa quantidade em cima do item marcado. E logo depois que ele publicou essa concept, a galera gostou bastante. Apear de ser uma ideia bem simples. E um próprio meme da Epic Games respondeu falando o seguinte. Ótima sugestão. Nós vamos investigar isso. Ou seja, é bem provável que essa parada seja lançada no jogo em breve. É claro que essa é uma sugestão super simples. Mas que pode ajudar bastante a galera. Que joga muito o modo esquadrão sozinho. Sem microfone. Sem comunicação. Tá ligado? Com certeza, essa é uma mudança que pode ser bem útil. E é claro. É uma ideia feita por um usuário da comunidade. E é sempre bom ver a galera da comunidade dando sugestões aos membros da Epic, né? Afim de sempre melhorarem o Fortnite e Battle Royale. E hoje, rapaziada. Eles colocaram lá no site da Epic Games a seguinte matéria. A atualização de comunicação sobre o desempenho e o Fortnite competitivo. E não vou ler tudo que eles colocaram aqui. Vou ler as coisas mais importantes. Principalmente falando a respeito desse final de semana da Copa do Mundo. Olhem só o que eles colocaram. Problemas do fim de semana. Na semana passada, descobrimos um problema crítico. No qual jogadores podiam ficar presos em um veículo sem conseguir sair. Realmente esse erro era bem chatinho. Decidimos remover a raiz do problema. Desabilitando todos os veículos. Em vez de seguir com o erro nas finais. Achamos que era mais justo remover todos os veículos. Para garantir que nenhum jogador fosse penalizado por algo além de seu controle durante as finais. Devido a um problema crítico. Em que jogadores ficavam presos dentro de veículos. Desabilitaremos todos os veículos no modo arena e nos torneios online da Copa do Mundo do Fortnite. Desse final de semana. Pretendemos reabilitar os veículos nas listas de partida de torneios e arena na semana que vem. Depois que implementarmos uma correção na atualização do patch 9.1. Ou seja, quem for jogar a Copa do Mundo nesse final de semana. Amanhã no sábado e no domingo dia 19. Fique ligado porque os veículos não estarão habilitados. Os veículos só vão retornar no modo arena e no modo competitivo. A partir da semana que vem. Que é da atualização do patch 9.1. Também encontramos vários problemas de áudio. Que faziam com que em determinadas situações. Tiros de arma de fogo abafassem os sons de construção. E sons de pouso de jogadores. Podiam ser silenciados ao pousar a uma determinada velocidade. Graças aos arquivos de relato de erro. E de replay fornecidos por Crade. Esses erros de áudio foram identificados. E ser corrigidos no patch 9.1. Junto com outras melhorias no áudio. E logo embaixo eles falaram sobre a opção. Segure para trocar. Vocês estão ligados nessa opção né. Que foi adicionada no jogo há um bom tempo já. Que quando você segura o botão de pegar o item. Que está no chão. Você troca automaticamente pela arma. Que está selecionada aí na sua mochila. Correto? Mas tem muita gente que se confunde com essa opção. Tá ligado? E por conta disso. Em uma próxima atualização. Eles vão tornar essa opção segura. Para trocar uma opção de configuração. Para que você tenha essa escolha. Ou seja. Você pode habilitar ou desabilitar. Essa opção aí no seu jogo. Ok? E por último. Eles falaram sobre o PQC. Que no caso. É Pergunte Qualquer Coisa. Além da nossa comunicação semanal. Teremos um PQC. No subreddit do Fortnite competitivo. Esse Pergunte Qualquer Coisa. Acontecerá em breve. E será especificamente voltado. Para perguntas sobre o Fortnite competitivo. Compartilharemos o horário e a data. Assim que finalizarmos os detalhes. Então esse PQC. Com certeza. Vai revelar grandes coisas. Do futuro competitivo do jogo. Uma vez. Já tivemos um Pergunte Qualquer Coisa. Do Fortnite Battle Royale. Que revelou grandes coisas. Do futuro do Battle Royale. E depois. Tivemos do Fortnite criativo. Que também revelou grandes coisas. Do futuro do criativo. Com certeza. Em breve. Teremos mais revelações. A respeito. Do futuro competitivo do jogo. E é claro. As principais novidades. Eu vou trazer aqui no canal. Para vocês. A respeito disso. Ok? Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários. As suas opiniões sobre os assuntos. Que eu falei aqui no vídeo de hoje. Se você achar mesmo. Que a metralhadora de tambor. Pode sim. Ser nerfada mais vezes. Nas próximas atualizações. Porque é bem provável. Que aquela pesquisa feita. Para alguns jogadores. Indique alguma coisa. Nesse item aí. E também comente. O que você achou desse pacote. Que foi vazado. E do Xbox. Que pelo jeito. Será lançado muito em breve. Um pacote exclusivo. Na compra de um novo. Xbox One S. E é claro. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Porque não custa nada. E vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo. Para seus amigos. Para eles se querem sabendo. De todas essas novidades. E é claro. Mande esse vídeo. Para um amigo seu. Também. Que está pretendendo comprar em breve. Um novo console. Para ficar sabendo dessa promoção. Que será lançada muito em breve. Mundialmente aí. Então é isso galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fui.